A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios dos senhores Francisco Fredson Ferreira, gerente de negócios do setor público do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 431 de 2019. Do senhor Sérgio Guzmão Sushodouks, presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 565 e 566 de 2019. Do senhor Elide Souza Nunes, presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba, encaminhando cópia da moção de parabéns à Associação Mineira de Municípios, AMM, pela realização do 36º Congresso Mineiro de Municípios, nos dias 14 e 15 de maio de 2019, publicada no Diário do Legislativo de 28 de maio de 2019. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 636 e avoca a si a relatoria desse projeto. Requerimento de número 1367 de 2019, de autoria do deputado Celinho de Sintrocel, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Antônio Gomes de Araújo, o popular Tonho do Óleo. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 1387 de 2019, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Divinópolis, pelos 107 anos de emancipação política deste município. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 1539 de 2019, de autoria do deputado Raul Belen, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Capinópolis, pelo aniversário deste município. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 1541 de 2019, de autoria do deputado Raul Belen, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Tupaciguara, pelos 107 anos deste município. Em votação, o requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Raul Belen, de número 1540, de 2019, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Limeira do Oeste, pelo 51 anos deste município. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 1614 de 2019, turno único, de autoria do deputado Gustavo Santana, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Antônio Gonçalves, ex-prefeito de João Molevade, em 14 de 6 de 2019. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que é que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Deputado Jean Freire, e de minha autoria. O deputado que este subscreve requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja realizado um amplo programa de reflorestamento na base hidrográfica do rio Araçuaí. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, Rosângela Reis. E deputado Dalmo Ribeiro, é o requerimento, esse número aqui, é o requerimento 2518 de 2019, requer, nos termos regimentais, sejam encaminhadas as notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária desta comissão, ao secretário de Estado de Meio Ambiente, com pedido de providências para que sejam intensificadas as ações de fiscalização contra a degradação de nascentes, matas ciliares e reservas ambientais na bacia do rio Araçuaí. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 2519 de 2019, de autoria dos deputados Dalmo Ribeiro, Rosângela Reis e Jean Freire, requer, nos termos regimentais, sejam encaminhadas as notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária desta comissão, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abestecimento, com pedido de providências para que sejam executadas as ações de controle e revitalização da barragem do rio Setúbal, em Genipapo de Minas, tendo em vista a utilização das águas da barragem para consumo animal, irrigação e piscicultura. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 2520 de 2019, de autoria dos deputados Dr. Jean Freire, Dalmo Ribeiro e Rosângela Reis, requer, nos termos regimentais, sejam encaminhados ofício à Secretaria de Estado e Agricultura e, para o diretor-presidente da EMATER, pedido de providências para que sejam elaboradas e executadas novos projetos para a construção de barraginhas na região do Vale de Aquitionha, para a perenização dos rio Setúbal, para a perenização dos rios, de modo a garantir o sustento das vidas humanas e da agricultura familiar na região. Em votação, o requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 2576 de 2019, de autoria do deputado Zé Reis, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública no município de Montes Claros para debater a falta de transporte dos alunos da rede pública estadual nos conjuntos habitacionais Montescião 1, Montescião 2, Montescião 4 e Minas Gerais, no município de Montes Claros, considerando que existem aproximadamente 500 alunos que estão sem acesso ao transporte público há mais de dois meses. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 2517 de 2019, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, Rosângela Reis e Jean Freire. Requer, nos termos regimentais, seja encaminhado pedido de providências ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade para que seja instalada uma balança na rodovia MG 677, entre os municípios de Itamarandiba e Virgem da Lapa, tendo em visto que o tráfego de caminhões carregando pelo excessivo de eucaliptos está danificando a rodovia. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 2459 de 2019, de autoria do deputado Mauro Tramonte, que requer, nos termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com o município de Guaxupé pela comemoração de seus 107 anos. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 2515 de 2019, de autoria do deputado Jean Frey Dalmo Ribeiro e Rosângela Reis, requer, nos termos regimentais, sejam encaminhadas as notas gráficas da sexta reunião extraordinária desta comissão ao IGAM e à Superintendência Regional de Meio Ambiente Supran de Diamantina, solicitando providências para que sejam revisadas as outorgas para a captação de água no rio Araçuaí, bem como sejam averiguados o cumprimento das exigências dos planos para o uso de água nessa bacia hidrográfica. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 2513 de 2019, de autoria do deputado Jean Dalmo Ribeiro Silva, Jean Frey e Rosângela Reis, requer, nos termos regimentais, que sejam encaminhadas as notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária desta comissão, ao presidente da República, ao governador do Estado e aos senadores da República por Minas Gerais, com um convite para que essas autoridades realizem uma visita à região do Vale de Aguitionha, para conhecer as dificuldades da região. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado professor Wendel Mesquita. Deputado que este subscreve, requer, nos termos regimentais, sejam realizadas a visita ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, no município de Belo Horizonte, para discutir as propostas de concessões de rodovias estaduais e seus impactos para os municípios, em virtude da implantação de pedágios nesses locais. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago a deputada Ione Pinheiro e ao deputado Fernando Pacheco se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Sim, presidenta. Com a palavra, a deputada Ione Pinheiro. Bom dia, presidenta. Obrigada. Bom dia, deputado Fernando Pacheco. Primeiro, gostaria aqui de externar a família do nosso colega, o operador de som que faleceu, funcionário desta casa, expedido Ramon Salgado Pereira. Gostaria que esta casa, que esta comissão, fizesse um requerimento, nós fizéssemos agora um requerimento que fosse aprovado, uma manifestação de pesar pelo falecimento de um companheiro, de um amigo nosso, que conviveu com a gente aqui dentro. A toda a família, a nossa solidariedade. Gostaria, presidenta, também apresentar este requerimento de nossa autoria, que seja encaminhado a CEMIG, pedidos de informações sobre os valores e o percentual em relação do investimento da empresa em programas de eficiência energética. Quais foram as cidades, quais foram os hospitais que foram contemplados. Então, gostaria de passar as mãos de V. Exª. Gostaria também que fosse encaminhado também o requerimento de nossa autoria, solicitando à presidenta da Copasa o detalhamento da folha de pagamento da empresa e da sua subsidiária, Copanor, nos anos de 2017, 2018 e 2019. E gostaria também, ao presidente da CEMIG, que apresentasse a folha de pagamento, não só com os vencimentos ficos e os vencimentos extras também, da própria diretoria e dos funcionários da CEMIG. E um outro requerimento também que eu gostaria de apresentar a esta casa também é a questão que nós não podemos esquecer, que foi levantada no programa nosso de fiscalização da Copasa, a questão da própria Copasa estar recebendo, através de escritura de doações, as caixas d'água dos empreendedores, dos municípios, muito sério. Porque como é que está sendo contabilizado, gente, hoje, no patrimônio da Copasa? Sendo que aquele patrimônio é do município. É um prejuízo muito grande. Vamos ver que amanhã a Copasa para de operar dentro do município. Não podemos esquecer que a Copasa é um capital aberto. Isso é um prejuízo muito grande aos municípios. E nós não podemos aceitar isso. Eu acho que a Copasa tem que rever esse erro, reverter aos municípios o que é de direito deles. E daqui para frente ter um outro tipo de procedimento, presidente. Obrigada, presidente. É pela hora. Perdão, depois eu falo. Em votação, os requerimentos de autoria da deputada Ione Pinheiro, cada um por sua vez. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Com a palavra, o deputado Fernando Pacheco. Bom dia, presidenta da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Bom dia, deputado Guilherme, deputada Ione, que estão presentes aqui nessa comissão, nesse momento. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Bom dia aos convidados que estão na galeria, aos funcionários que estão nos ajudando. Presidenta, eu queria só fazer alguns comentários e parabenizar a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização pela audiência pública que ocorreu. A providência dessa comissão, no sentido do vetor norte, lá instalar a praça de pedágio. Foi uma discussão muito positiva. Vieram representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Daniel. Veio também o Diego, se não me engano, da Assuntos ligados ao Planejamento e Gestão, ou à Secretaria de Obras, se não me engano. E os convidados participaram ativamente de um problema que deu-se início para chegar até ao governo, a necessidade deles reverem aquela instalação de uma praça de pedágio. E essa comissão foi brilhante. Quero parabenizar a comissão, em nome da presidenta Rosângela Reis, pelo grande acontecimento que foi para aquela realidade regional. Queria também registrar aqui hoje a presença de uns convidados lá de Cataguases e Leopoldina, o professor Samuel, o aluno Davi e o Antony, que foram premiados, numa participação que eles tiveram lá, realizada na USP, sobre um trabalho de tecnologia para identificação de fake news na internet. Hoje eles vão ser agraciados com um certificado aqui pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, queria dizer que isso também tem a ver com essa comissão, porque isso denota que as cidades do interior, a regionalização, está fazendo diferente, está fazendo a diferença. Eles estão sendo premiados, vão ser reconhecidos, e estão mostrando a importância que é a questão regional, o interior, a cidade do interior. Já visto que o governo investe muito pouco, dá pouquíssimas condições, e, por algumas situações, até corta recursos de pesquisa, de investimento na educação. E a gente vê que essas grandes revelações estão apresentando alternativa para nós, do poder público. Então, eu queria só registrar a presença dos mesmos aqui. Daqui a pouco nós vamos para a Comissão de Educação, onde eles receberão a certificação de homenagem desta casa. E agradecer ao Samuel, o Davi, o Antônio, terem vindo aqui, saído lá de Cataguases e Leopoldina, onde está instalado o Cefete, para poder reconhecer a nossa valorização em relação ao interior, à regionalização. Porque Minas Gerais é muito grande, é do tamanho do país da França. Então, nós somos muito mais regional do que central. Se a gente somar o entorno, a periferia e o interior, ele é muito mais populoso que as regiões centrais ou mais populosas. Então, nós temos que ter esse olhar para a regionalização, para os assuntos municipais. Então, por isso é que eu venho aqui aproveitar esse momento para confirmar essa importante ação do Cefete de Leopoldina, dos alunos de lá, de Cataguases, que são a maioria dos alunos do Cefete, os professores, a direção. Então, eu queria registrar e agradecer a presença de vocês e agradecer também à presidenta Rosângela pelo belíssimo resultado que essa comissão vem tendo nas audiências e nas providências, que são necessárias para a valorização do homem do interior, do cidadão do interior, que muitas vezes é esquecido onde as decisões são tomadas, que é aqui na região central. Então, nós vamos lutar. Eu tenho comigo essa bandeira. Nós temos que valorizar as pessoas do interior, das cidades menores e das regiões, que ficam longe das discussões, porque, às vezes, por esquecimento, por não ter representante, elas ficam sem recursos, sem informações, e elas talvez sejam a grande solução para os entraves dos problemas que acontecem em nosso Estado. Obrigado, presidente. Agradecemos o deputado Fernando Pacheco. Queremos também parabenizar os alunos da Escola Cefete, de Cataguases, também Leopoldina, parabenizá-los pela atuação de vocês vindo aqui na Assembleia receber esse prêmio. É importante que os jovens sejam propagadores e sejam também empreendedores e busquem a valorização na educação. Parabéns mesmo, em nome desta Comissão de Assuntos Municipais. E quero registrar aqui a presença do deputado Guilherme da Cunha. Gostaria de indagar se tem alguma menção aqui a fazer nesta comissão. Agradecemos sua presença, deputado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Gostaria de indagar se tem alguma menção aqui a presença do deputado Guilherme da Cunha. Legenda por Sônia Ruberti